Olá pessoal, nos meus vídeos eu falo sempre sobre planejamento, trabalho em equipe. Hoje eu vou mostrar para vocês o que é trabalhar em equipe de uma forma simples, que doa algo para os outros. Fiquem comigo após a vinheta que eu vou explicar melhor. Olá, estou de volta. Meu nome é José Fonseca e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês uma história de dois personagens, duas pessoas, que eu conheci através das minhas pesquisas na internet. Pesquisando algum assunto, me deparei com dois canais no YouTube, que me chamou muita atenção. Comecei a acompanhar e vi que o trabalho que eles fazem na cidade onde eles moram, quer dizer, no município onde eles moram, é muito grande e que cai no que eu sempre falo sobre trabalho em equipe, sobre cooperação, como é que funciona. Fiquem comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês quem são essas pessoas, aonde que elas moram e vou fazer uma análise do que é o que eles fazem, de como que isso gera um trabalho de cooperação enorme dentro da cidade e como que isso influencia a cidade. Vamos conhecer primeiro a cidade. Estou falando de Esperantina, que fica no Piauí, no norte do Piauí. Como vocês podem ver aí nos dados, nas informações, a cidade, no Piauí, fica ao norte do estado e ela possui uma área de 911 quilômetros quadrados. Uma população de quase 40 mil, isso segundo o censo de 2020, quer dizer, segundo as estatísticas de 2020. Ela fica a 180 quilômetros da capital de Terezinha e mais ou menos 150 do litoral do Piauí. Então, vamos ver uma coisa seguinte. Essa é a cidade em si. Essa área toda aqui é o município. Essa área é a cidade em si. E tem muitas comunidades, povoadozinhos, espalhado por esse município todo, com distâncias enormes de meia hora, uma hora, até duas horas, em estradas de terra. E esses dois personagens que eu vou falar, eles atuam nessas localidades principalmente, de uma forma altruísta, assim, incrível. Tudo bem. Vou dar uma pausazinha para explicar uma coisa. Eles têm o seu canal do YouTube, que gera muitas visualizações. Um deles tem mais de um milhão de inscritos, mas isso não tira o serviço deles. Ao contrário, se eles têm isso, é porque eles fazem... Por onde? Eu vou mostrar quem? Um deles é o do canal Chico Museu, TV Cultural. Eu vou deixar aqui embaixo, na minha descrição, o link para esses dois canais que eu vou apresentar. Essa pessoa, o Chico Museu, já tem o canal dele há mais de dez anos. E ele ajuda as pessoas. Ele mostra o dia-a-dia do município dele, como que as pessoas enfrentam o seu dia-a-dia. Pessoas altamente trabalhadoras que não têm oportunidade. E a função dele é isso, é dar essas oportunidades, a visibilidade das pessoas para isso. Então, vejam os vídeos dele, olhem lá, mas vejam com o coração esses vídeos. E o outro é o Defê Chicão. Defê Chicão é o outro que também foi incentivado pelo Chico Museu a montar seu canal. E eles são parceiros. E tem muitos outros parceiros nessa história. Estou dando destaque a esses dois canais, que são os que mais atuam. Os outros também atuam. É uma rede. Eles conseguiram montar dentro do município deles uma rede de youtubers, a gente pode usar esse termo, uma rede de gente que usa o YouTube para conseguir ajuda para o pessoal da cidade. E muitos deles que ajudam os outros, nem eles mesmos têm condições. Então, pessoal, corra atrás, vejam os vídeos deles, com os olhos abertos, mente aberta, principalmente o coração. Deixa eu explicar o que eles fazem. Deixa eu voltar aqui. Ele grava um vídeo, e muita gente procura ele, mas ele grava um vídeo, vai na casa da pessoa, e conta a história. Mas essas casas, pessoal, muitas delas, é casa de taipa. Eu não sei se quem está me vendo sabe o que é uma casa de taipa. É aquela casa de barro. A casa que as paredes são de barro, montada com uma estrutura de madeira, bambu, e colocam pedra e barro para fazer as paredes. O telhado, na maioria delas, é de palha. Folha de bananeiras, de alguma coisa que faz aquele telhado. São poucas que são cobertas com telha. O chão... Normalmente, o chão não é acimentado, é terra abatida. Então, essa é a situação da maior parte do pessoal que eles ajudam. Mas eles ajudam como? Simplesmente, eles colocam a visibilidade das pessoas. As pessoas ficam visíveis através do canal deles. E essa visibilidade faz com que a gente, no mundo inteiro, não é só no Brasil, no mundo, em outros países, veja o vídeo e começam a fazer doações para eles. e eu garanto o seguinte, cada centavo, cada doação que é dada para esses canais é repassada para quem é destinada. Eles não usufruem dessas doações, a não ser que sejam para eles. Eu não estou fazendo isso para agradar ninguém. É simplesmente um reconhecimento que eu tenho para o trabalho que eles fazem. Então, essas pessoas doam ou põem dinheiro, algumas doam material de construção diretamente a eles ou compram na própria loja de material de construção através deles. E, com isso, geram um novo imóvel, uma nova casinha simplesinha para o pessoal. Pelo menos, para eles saírem daquela situação pior, porque eles têm um teto melhor, a saúde, essas coisas. Então, pessoal, mais uma vez eu insisto, sigam esses canais, acompanhem os vídeos, é muito bom. Agora, eu falei no início que isso gera uma cooperação, que é o que eu falo nos meus vídeos sobre planejamento, trabalho e equipe. Eu vou mostrar por que é isso. Vamos ver esse gráfico aqui. Deixa eu só me deslocar aqui um pouquinho para não ficar atrapalhando. Então, pessoal, como é que funciona o sistema deles? Eu tenho aqui os doadores. Esses doadores fazem a doação através do canal. Eles veem os vídeos e fazem a doação do canal. Eles, sendo responsáveis pelos canais, ajudam as pessoas. Vou dar como exemplo uma ajuda em termos de construção de casa. Então, esse doador doa dinheiro para eles, destinado para fazer a casa do fulano, dessa pessoa ajudada. Só que para fazer a casa, pessoal, eu preciso de material de construção. Preciso da mão de obra, preciso portas, janelas, que normalmente é feito em uma serralheria. Então, pense o seguinte, essa pessoa ajudada vai comprar material na casa de material de construção. Vai ter que contratar uma mão de obra. Muitas vezes, o próprio morador da casa funciona como ajudante, mas ele não é pedreiro. claramente isso. Ele tem que encomendar as portas. Legal. Funciona perfeitamente. Mas, vamos pensar o seguinte, alguém doou dinheiro para fazer a casa. Esse dinheiro parte para material de construção que tem o seu proprietário, que tem os seus empregados, que tem os seus fornecedores. Então, parte desse dinheiro já foi distribuído aqui. Então, esse dinheiro doado gerou na loja de material de construção condições para também pagar o proprietário de seu lucro, porque ele mantém essa loja, pagar os seus empregados e seus fornecedores. Aí, faltou mais uma coisa aqui. Esse material tem que ser entregue. Então, tem o frete ainda. E, normalmente, a loja não tem um caminhão próprio para entrega. Então, contrata alguém que faz esse tipo de serviço. A mão de obra. Parte desse dinheiro vai para a mão de obra, que é um pedreiro e um ajudante. Então, a mão de obra já foi distribuída. Então, parte desse dinheiro que foi doado aqui já foi para um pedreiro e para um ajudante e foi para o serralheiro em si também e foi para a serraleria que tem o serralheiro que, às vezes, é o proprietário ou ajudante e o fornecedor do material para o serralheiro poder fazer. Então, repare o seguinte, uma simples doação dentro da cidade já movimentou uma porção de outros recursos, já deu outros benefícios à cidade. Tá, aí esse pessoal recebe o seu salário, a sua mão de obra. Com isso, eles têm condições de quê? De ir no mercado e fazer compras. Lembra, a cidade tem 40 mil habitantes, ela não tem uma renda muito grande. Uma boa parte, a cidade vive no campo, vive da roça, de plantinhos, de serviço aqui, serviço ali. Então, não é uma renda assim. A cidade não tem uma renda própria muito grande. Então, eles vão no mercado e o mercado, por sua vez, tem os proprietários, tem os empregados no mercado e tem os fornecedores. E se a gente for pensar, o empregado vai fazer compras no mercado também. Então, pessoal, se a gente for ver uma doação que se faz para uma pessoa para ajudar através desses canais, isso gera dentro da cidade uma porção de benefícios. E sem contar o seguinte, cada movimento desse paga imposto. Então, gera mais imposto para a cidade. Então, às vezes, uma simples doação que você faz para alguém de uma forma honesta, que a pessoa utilize isso de uma forma honesta, isso, pessoal, gera o que eu sempre falo, um trabalho em equipe, uma cooperação nesse esquema, funciona como uma equipe, uma cadeia que chega em determinado ponto. Então, eu vou ficando por aqui agora, pessoal, só para explicar para vocês, não deixem de seguir esses canais com o coração. Vou deixar a descrição aqui embaixo, um link para esses dois canais, através deles vocês podem conhecer outros canais. não deixem de me seguir nas minhas redes sociais. Deixem seu like nesse vídeo e se inscrevam no meu canal se você ainda não é inscrito. E, pessoal, até a próxima e fiquem com Deus. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL